Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você, afinal, ela está sendo gravada apenas como material de revisão para os alunos do curso de jogos digitais, mas se por acaso você achar que as aulas que estão disponíveis aqui estão te ajudando, pode ficar livre de assistir todos os playlists e todo o conteúdo que a gente tiver no canal. Esses vídeos não são monetizados, eles não têm intuito de levantar like, subscribe, o intuito deles é realmente só deixar disponível de forma irrestrita para os alunos matriculados no curso um espaço para eles revisarem as disciplinas que eles já cursaram ou para eles acompanharem a matéria que eles estão matriculados. A turma de criação de assets 1 do curso de jogos digitais do primeiro semestre de 2023, que é para quem estou gravando esse vídeo nesse momento, teve a primeira aula ontem, foi uma aula presencial, então esse vídeo é a revisão do que foi dito na aula presencial. A primeira coisa que eu falei foi sobre a distribuição das atividades da disciplina, então a gente vai ter dentro da plataforma Canvas, a nossa disciplina de criação de assets, a gente já tem todos os módulos, unidades e material da disciplina já publicado aqui, em qualquer tópico, se a pessoa entrar, ela vai encontrar os vídeos do semestre passado, eu vou atualizar esses vídeos à medida que eu for gravando desse semestre, e vai encontrar também texto com os atalhos que eu estou usando, as ferramentas que eu estou usando para produzir o conteúdo. Então, qualquer aluno pode, a qualquer momento, ver o curso, você pode assistir o curso todo, inclusive à frente das gravações do semestre. Então, você pode ficar livre para assistir. Outra coisa também que foi dita a respeito dos nossos processos de aula, é que todas as quintas-feiras a gente vai ter uma aula online no Teams. O Teams é essa plataforma aqui que a gente tem, aonde você pode entrar nas reuniões marcadas, e participar dessas reuniões de forma síncrona. O ideal é que você esteja presente nas aulas online, mas você pode assistir ela posteriormente, porque eu vou publicar essas aulas dentro do nosso plano de ensino aqui. Então, toda aula que foi gravada de teoria através da plataforma Teams, vai ser gravada, disponibilizada dentro dessa timeline aqui, que é o nosso módulo. Então, se você perdeu, não pôde ver a aula online, no momento que ela estava sendo gravada, você vai poder ver ela depois. Para os alunos que quiserem ver a versão da disciplina anterior, ou quiser ver outras disciplinas que eu leciono na PUC, vocês podem acessar essas disciplinas todas no meu canal do YouTube. Lembrando que esse canal não é monetizado, então está aqui exatamente para que você, aluno matriculado, possa ver todas as disciplinas que eu ministro a qualquer momento. Então, todas as aulas estão gravadas aqui. Parte do processo de fazer disciplina vai além de assistir os vídeos. Então, a gente tem também aqui na plataforma de criação de assets 1 aqui do Canvas, os trabalhos do semestre. Então, todos os trabalhos do semestre já estão publicados aqui na área de tarefas. Na página inicial, é possível ver também a lista de tarefas do semestre. A gente tem quatro trabalhos que valem pontos. Então, são quatro atividades que valem pontos. Essas quatro atividades que valem pontos, elas já estão lançadas com pasta aberta para entrega, data de encerramento e o número de pontos que está distribuído e também uma descrição dos critérios de avaliação aqui. Então, à medida que você for fazendo a disciplina, se você quiser produzir os trabalhos antes da hora, assistir a disciplina à frente e já produzir os trabalhos, é possível ler os critérios, executar os trabalhos, já com a previsão, inclusive, de quais critérios tiram pontos e quantos pontos são removidos para cada critério não cumprido ou para cada defeito do processo. Também foi dito na nossa aula presencial de quarta-feira que todas as quartas-feiras a aula será presencial e essa aula presencial de quarta-feira vai ter momentos teóricos, mas ela é primordialmente um momento de produção de modelos. Então, a gente vai trabalhar nesses horários. É uma aula onde eu acompanho o aluno de perto, vejo o que ele está produzindo e ajudo ele no que eu puder, no que for possível. Então, a gente tem uma aula nas quartas, que é uma aula presencial acontecendo na PUC e a gente tem uma aula online acontecendo no Teams. Então, esses são os dois espaços de aula que a gente tem. O conteúdo da disciplina, que também foi dito na nossa aula de ontem. Ou seja, isso é uma revisão. É bom lembrar que isso é uma revisão. Eu vou abrir aqui um... Eu acho que eu tenho aqui, se não tiver, me desculpem, mas eu acho que eu tenho aqui os modelos... Eu quero micro-fundamentos, objeto... Vou ter que localizar o modelo porque eu estou em outra máquina, diferente da que eu usei ontem, queridos alunos. Quem viu a aula de ontem vai sentir a diferença do... do conteúdo aqui, nesse momento, né? Deixa eu só procurar aqui. A gente vai... Vai dar tudo certo. Deixa eu abrir aqui um... Deixa eu cancelar isso aqui. Eu mostrei na aula anterior. Deixa eu abrir pelo YouTube ou pelo... Isso aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui esse vídeo. Eu mostrei na aula passada, aula de quarta-feira, o modelo desse avião pronto, finalizado. Então, isso eu mostrei durante a aula presencial. O modelo finalizado. O arquivo desse modelo não está nessa máquina, que eu estou gravando nessa aula, mas foi mostrado esse modelo para mostrar o tipo de trabalho que vai ser realizado durante o semestre. Então, nossa disciplina, ela é uma disciplina de criação de assets tridimensionais, né? Então, foi demonstrado esse modelo dentro do Blender, que é o software que a gente vai usar. E, quando eu mostrei esse modelo, eu também defini alguns aspectos da nossa produção, que a gente vai fazer jogos que possuem baixa contagem de polígonos, ou seja, são jogos low-poly, então, se alguém pesquisar por modelagem low-poly, né? Vamos colocar aqui low-poly modeling. Opa! Estou escrevendo tudo errado aqui. Vamos lá. Low-poly. Low-poly models. São os tipos de modelo que a gente vai fazer, são modelos de baixa contagem de polígonos, né? Deixa eu vir aqui em imagens. Aqui são vários objetos de personagem, né? Então, são modelos com poucos polígonos, assim, com poucos cortes, poucos triângulos, né? Esse é o tipo de conteúdo que a gente vai estar tentando produzir, talvez mais simples, inclusive, do que isso, né? Então, são modelos com poucos polígonos, né? Ou seja, o número baixo de faces, né? Número baixo de faces. Então, esse é o tipo de trabalho que se espera nessa disciplina. E também comentei que os nossos trabalhos, eles alinham mais com jogos indie, né? Do que com jogos AAA. Então, a gente fez uma comparação entre indie games, que são jogos independentes. Então, posso colocar aqui, 3D indie games. Então, são jogos, né? Que têm soluções gráficas com frequência mais simples, né? Então, é onde a disciplina se alinha. E a gente comentou também a existência de AAA games, né? Ou seja, jogos AAA. Falando que a gente não está indo para essa direção visual. Ou seja, isso não cabe produzir na matéria por causa do tempo e do conteúdo sendo ensinado, que é um conteúdo introdutório. Então, fazer algo tão avançado não alinha com o projeto da disciplina. Então, isso foi comentado durante o processo da aula de ontem, né? Então, se você for pensar no tipo de jogo que a gente está fazendo, é um low-poly indie game. Então, isso é um espaço de referência que vocês podem usar para pesquisar o tipo de gráfico que a gente está criando, tá? Então, na hora de tentar montar o visual estético, buscar referência de qual acabamento que a gente está propondo no decorrer do semestre, procurem por esses dois tópicos, low-poly e indie game. Isso vai combinar mais com a matéria. Obviamente que a gente pode, dependendo do aluno e da habilidade do aluno, a gente pode avançar um pouco mais na contagem de polígonos, né? Ou a gente pode fazer acabamentos mais pintados, né? Ou com mais detalhes, mas sempre alinhando algo que dê tempo de ser produzido na disciplina, tá? Também foi comentado que a soma dos modelos a serem produzidos, né? Nos nossos trabalhos são 25, né? Então, seriam 25 modelos low-poly a serem entregues, não a serem produzidos. São mais do que os 25, porque a gente precisa, obviamente, aprender, estudar e errar. Então, quando você pegar um jogo desses, é interessante que você observe quantos modelos você consegue identificar, né? Aqui eu tenho um modelo de árvore, é um modelo de terreno, um modelo de trilho, um modelo de suporte, um modelo de trem, um modelo de vagão. Então, aqui, eu já achei uns 4, 5 modelos diferentes. Tem o modelo do túnel, né? Então, é interessante você ver as cenas e tentar localizar quantos modelos você consegue identificar para poder observar que 25 modelos, na verdade, não são muitos modelos para serem produzidos, e eles, geralmente, vão cobrir apenas um cenário, apenas um aspecto do jogo de vocês com alguma variedade, né? Com algum conteúdo. Então, dá tempo de produzir esses 25 modelos, né? Foi uma pergunta muito frequente na nossa aula presencial, né? Ou seja, é viável produzir esses 25 modelos? Vai ser distribuído em 3 trabalhos, né? Então, a gente vai ter um prazo relativamente grande entre uma entrega e outra, então, dá tempo de fazer os modelos, errar, consertar, né? E isso é o que se espera, tá? Também foi comentado, na aula de ontem, quais as ferramentas que a gente vai usar. Então, a nossa ferramenta principal é o Blender. A gente pode usar a versão mais recente do Blender. Ele é um software de produção visual. Ele inclui modelagem 3D, mas ele faz edição de vídeo, VFX, animação. Ele é bem completo, né? Também foi comentado que vocês podem conseguir esse aplicativo pelo próprio Steam. Quem tiver Steam, pode instalar a versão mais atual pelo Steam e usar ela. A gente está bem alinhado com isso, né? Também foi comentado que a gente vai usar a Unity, a Unity 3D, né? Que é um motor de jogos, né? Então, vocês já podem baixar a versão que foi indicada pela matéria de produção de jogos. Então, essa matéria é dada no primeiro período da praça pelo professor Diego. Vocês podem pegar com ele qual versão vai ser usada, o que ele definir na disciplina dele, a gente vai seguir. Afinal de contas, é a disciplina dele que trabalha com a Unity. A minha só entrega os modelos para dentro da Unity. Então, a gente não tem que criar nada dentro da Unity obrigatoriamente, né? A gente vai só entregar os modelos para a disciplina dele trabalhar, né? Então, isso foi comentado também. Como softwares de tratamento de imagem 2D, foi recomendado o Krita, que é um software que é possível instalar também pelo Steam, né? No Steam, essa versão é paga, mas aqui a versão é gratuita, você pode só fazer o download. E também foi comentado que eu trabalho profissionalmente usando o Gimp. Então, esse é o software que eu geralmente vou usar para demonstrar as coisas bidimensionais, né? Eu trabalho com ele já há alguns anos. Então, eu tenho muita familiaridade com ele. falando sobre trabalho, né? Foi comentado que eu tenho os meus sites para quem quiser conhecer o meu trabalho, o que eu faço, qual que é minha rotina de vida, por assim dizer. Então, a gente tem aqui o meu site de trabalhos pessoais onde é possível encontrar coisas que eu fiz em ilustração de jogos. Também tem o meu It.io com jogos que eu estou publicando. São jogos recentes porque eu comecei esse canal do It.io ano passado. Então, eu criei esses dois jogos ano passado no segundo semestre. Então, algo recente, mas já está começando. Também comentei que eu estou para lançar um jogo no dia 28 de março no Steam, é o Takara Cards, que são conteúdos visuais que eu criei usando Blender para criar conteúdo usando 3D para criar conteúdo 2D. Então, usando o motor Godo Engine, que é o motor que eu trabalho no meu dia a dia. Então, esse jogo também foi citado nas aulas de ontem. Talvez não nas duas turmas, eu tive duas turmas ontem, uma turma conseguiu, teve tempo para poder ver isso aqui, a outra turma houve mais perguntas, então, a gente ficou com um tempo apertado para eu fazer a parte de apresentação da minha pessoa. Então, isso também estava incluso na nossa aula de introdução. Então, recapitulando aqui o que foi nossa aula de introdução. Nossa aula de introdução foi a apresentação do plano de ensino que está no Canvas, que é só ler no Canvas, a apresentação dos trabalhos que a gente tem e já falando qual que é a contagem de modelos e o objetivo. São 25 modelos que vão fazer parte de um jogo de TI. Então, essas tarefas, vocês podem ler a descrição. Lembrando que, tendo dúvida, a gente vai ter momentos, vários momentos para tirar dúvidas sobre os trabalhos, mas são 25 modelos em três trabalhos que devem ser implementados no jogo, no trabalho final. A gente tem a plataforma Teams para poder ver as aulas. Todos os vídeos que eu gravar de revisão ou da aula ao vivo vão estar disponíveis tanto no Canvas quanto no meu canal do YouTube, numa playlist para disciplina, e quem quiser ver as playlists da disciplina pode vir aqui. também mostrei o meu trabalho pessoal e as ferramentas que a gente vai usar para trabalhar no semestre. Para quem estiver vendo isso gravado, eu vou deixar os links, todos esses links aqui de ferramenta e do meu trabalho na descrição do vídeo ou no rodapé do texto do vídeo no Canvas. Eu encontro com vocês agora na nossa próxima aula que é a nossa aula teórica. Se você estiver vendo isso na playlist ou estiver vendo isso aqui pelo Canvas, essa aula de agora foi a aula de introdução à disciplina de Assets. A próxima aula vai ser a definição de Assets para a disciplina. Então, se você estiver vendo esse vídeo por acaso tanto no YouTube quanto no Canvas, lembre que isso faz parte de uma sequência de vídeos. Esse é o primeiro vídeo então procure pelo próximo vídeo para dar sequência ao seu estúdio. Seu estúdio não, né? Hoje, é o seu estudo. Mas é isso aí. Obrigado para quem tiver assistido e eu vejo vocês em breve. e eu vejo vocês. E aí e aí e aí e aí Obrigado.